Olá pessoal, eu vou falar sobre a semaglutida, um medicamento utilizado muito no processo de emagrecimento famosíssimo no mundo inteiro como o Ozenpik e a sua versão em comprimido Ribelsus. Eu vou deixar a imagem dos dois aqui para que você possa identificar do que nós estamos falando. Mas por que ele se tornou tão famoso assim, um medicamento que tem aprovação para tratar diabetes tipo 2, ainda assim como o coadjuvante associado à dieta e prática de atividade física? Eu separei aqui e fiz algumas anotações de primeiro a gente entender o que é, como age esse medicamento. Ele é um análogo GLP-1. O que é um GLP-1? Ele é um agonista receptor desse hormônio, na verdade, que é um hormônio fisiológico. Ele possui várias funções, entre elas, regular a glicemia, por isso que ela é utilizada para tratar diabético, e o apetite, ok? A sua ação na glicemia, ela acontece por quê? E quando você está com uma hiperglicemia, ele libera mais insulina, tá? Inibir a ação do glucagon, além de provocar um retardo no esvaziamento gástrico, fazendo com isso que você tenha uma inibição do apetite. Então, a perda de peso se dá pela diminuição da ingesta de alimento, ok?